Já não venho ver Não há garantia Não há garantia Já não venho ver Não há garantia E vim parar aqui Existe dentro este jardim Eu vou regalo em mim E fazê-lo floreir Com as cabeças que está Nós vamos todos rir Não sei cuidar de ti Tudo isso exige muito esforço Eu não sei ser assim Eu sinto muito Mas tropeço no meu próprio pé E caio sobre mim Lá cai o ex-decer Eu fico onde eu fizer sentido E tenho dentro um zumbido Que se camufla no ruído Não se faz sozinho Segura-te ao meu umbigo No fundo quero ser livre Mas ficar contigo Estou indo e ficando Naquilo que ainda preciso E consigo Se consigo e tu consegues É contínuo Ou então segue Vai à vida ou vai ouvindo Eu vou à vida Pois permitam-me Ser igual quando me diz Não tenho visto tudo igual Eu intercalo E volta aquele teu sinal do passado Afinal não há intervalo E o final passa-me um laço Eu vou passar-me da cabeça Antes que isto me enlouqueça Ou que me esqueça Isto me faz Isto me faz Eu vou passar-me da cabeça Antes que isto me reveza O que me traz E já não venho ver E vim viver a vida De que eu posso ver Mas não há garantia Não há garantia Não há garantia Mas não há garantia Não nos colhemos Mas aqui estamos Por entes teremos Que ao fugirmos Nos desviamos E toda a espécie de sermos O carregamos Sem medo do que temos Nem mais do que damos Na imagem do sprint Que a vista desfoco Ao longe vivo hoje Nos limites Que só avistava ontem Eu não sei Se caso é onde eu paro Onde as paredes me ouvem Na nuvem Guardo esta casa Caso me encontrem Vim na dúvida Um motivo a avançar Um emotivo Convido para dançar Uma suplica Pelo último pingo Do meu azar Diluído Mas the real thing Fez-me evitar Olha aqui neste poema Eu estou a girar planetas Na cauda de um gometa Quando pego nas canetas A speed a cusse me É sabido que leva a letra E o ensino que eu segui Não foi do símbolo e da paleta Se isto eu sei que te lembras Que as vendas do passado Ganham novo significado Quando o presente As rebenta Sem vacilo Somos aquilo Que a geradora É geradora Construídos numa era Em que a força era destruidora Eu vim viver a vida Vim de matel Última vinha Quem disse que eu não vinha Nem escombro Nem trito Nem recobro Nem tito Todo Com promovido Esta é garantia E nós medimos o heartbeat Na rima Arte é um sabre Que esgrima A parte Que se abre na escrita E não há lombas Que afrontem Se a força Passa por cima Nem farsas Que façam favores Não disfarçam A pante mim Meio da mina Extrai substância Na distância Que nos domina A convergência E da ânsia E da aparência Que a contamina O encontro a minha Com a família E com a vigília Quem caminha Sem represálias Fora um novo dia E já não venho ver Não há garantias No calão Diz que tem dias No talão Diz que o cifrão É o que conto E o dividias As dívidas em partes E dívidas à parte Fui sempre mais Tomé Do que Golias E tu farto Não quero ser levado Nem sentir-me intimidado Ou jamais dar o legado A quem me sinto desligado Tenho vocação Para a rotação Em torno do meu mundo Para controlar o meu tempo E estar atento ao lume Da chama que me chama Estou no forno Já apito E quando eu estiver pronto O que eu tenho O mesmo apetite Enquanto haver folgo Vou a fundo Não há sono E o sonho que era Já não é sonho nenhum Já não é sonho nenhum O mesmo é sonho nenhum O mesmo é sonho nenhum O mesmo é sonho nenhum Obrigado.